A Valve conseguiu corrigir um problema grave no subtick do CS2. Basicamente agora, a sua ação de clicar no mouse pra disparar tá devidamente sincronizada com as animações das armas e dos personagens. O que tá acontecendo na tela corresponde à ação dos jogadores, não tem atraso. Ou seja, na teoria, aquela sensação insuportável de delay acabou. Porém, isso é o que a Valve colocou nas notas. Na prática, realmente mudou alguma coisa? No meu vídeo sobre essa atualização, tiveram vários comentários dos jogadores relatando suas experiências. Alguns falaram que não melhorou nada e que o jogo ainda tá longe da qualidade do CSGO. Mas a maioria disse que viu sim uma melhora e que o jogo tá muito mais responsivo. E eu ainda não joguei nenhum comp pós-atualização do subtick. Então o plano hoje é ter essa primeira experiência pra ver se realmente houve uma melhora. Eu vou priorizar jogar com as pistolas e jogar com a WP. Teoricamente, como são armas que você atira de forma mais cadenciada, um tiro por vez sem dar spray, fica mais fácil de notar a questão da responsividade. Será que o CS2 finalmente tá melhorando de verdade? Vamos ver, obviamente, eu espero que sim. Muitas pessoas ainda desconhecem que é sim possível trocar uma skin que já enjoou com apenas 3 cliques. 1, 2, 3. Cabo. O Skinsmonkey é o melhor site automatizado de trocas. Entrando pelo meu link na descrição, você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na sua foto de perfil, reivindicar bônus e digital cupom polix. As opções de skins são inúmeras, então é só começar a trocar num site que oferece rapidez, confiança e eficiência num só lugar. Skinsmonkey, link na descrição. Pessoal, bora mano. Começando aqui minha primeira partida com esse novo sub-tick, vamos lá. Então, esse round aqui vai ser importante pra gente prestar atenção. O cara lá já caiu, viu meu nick e não aguentou. Ah, vai ser B. Eu já vou mudar minha mira porque eu não tô muito feliz com essa mira não, calma. Essa aqui, menorzinha, tá bom. E não, o cara... Toma. O cara que caiu foi do nosso time, né, velho? Tá pegando. Vou jogar só de P250 esse round, mas eu vou me garantir, calma. Tô pegando só P250 pra na próxima puxar a WP. Vamos matar três aqui pelo menos, calma. Os caras não vão esperar um horroroso aqui marotado no anti-eco. Horroroso sou eu no caso. Ó, ó, ó. Vou ficar quietinho, vou ficar quietinho, vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho, vou ficar quietinho, vou ficar quietinho. Calma, amor, deu bom, deu bom. O Subtick é uma falha. Calma. Foi feio, mas... Mas eu venci. Agora sim eu puxo a WP, mano. O cara do nosso time desconectou. Parece que não vai voltar, hein, velho? Tô 6 barra 0 já. Ué. Tá em compo sem patente. Cara, o pior é que eu nem sabia que dava pra puxar a partida sem patente. Ou será que é coisa do CS2 mesmo, não aparecer patente no tab? Nem muda muita coisa não, eu tô prata. Ó, toma. Eu tô prata, mas... Ah. Helpzinha, Subtick ajeitado, sem delay. O jogo realmente parece estar mais responsivo, pelo menos, nesses primeiros rounds aqui, cara. Não vou negar, ó. Mas vamos jogar um pouco mais. Pode ser só a impressão, não vai ter como não, velho. É que eu vou virar profissional, não acredito. Calma. Nozculpezinha aqui, ó. Ah, eu achei que tivesse sido meu. Valeu, valeu. Na próxima vai pegar o Nozculpe. Agora vou jogar pro cabecinha, porque os caras provavelmente não vão vir no bombear, não, mano. Aí, hum... Eu vi ali caverna. Eu vi o cara caverna. Eu tentei. Eu tentei. Matei três, tá bom. Meu time vai perder. O cara tá com alguém nele mesmo, quase. Boots! Se pá, eu marotei aqui, hein. Se pá, aqui eu marotei. Tomara que o palácio não pule, mano. Pula não, palácio. Pula não, palácio. Pula não, palácio. Pô, avô. Beleza. Beleza. Não vira pra cá. Acalmou. Pior que não apareceu ninguém na minha tela, cara. Ah, por cima da W. Tem um cara na CT. Ah, não vai dar. Eu dei... Eu dei meu máximo. Agora vai, mano. Agora vai. Eu tô já W de novo. Ninguém replay porque ela tá gostosinha. O que é isso, gente? Mano, o bagulho tá... Tá bom, tá bom, tá bom, galera. A impressão é que dá até que os flicks melhoraram, mano. Não sei se é uma impressão visual, porque agora não tá tendo mais o delay, tá ligado? Da animação, no caso. Sei lá, velho. Sei lá, o bagulho tá muito gostoso, mano. Tipo, parece bobeira, né? Ah, o cara deu um tiro e falou isso, mano. É porque o bagulho você joga há anos com a parada, sabe? Você consegue identificar. Por exemplo, eu sei que eu vou dar um no scopezinho aqui agora, ó. Oi. Ué, 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 ué. O que que eu avisei, velho? O que que eu avisei? Quase que eu dou outro. Valeu, valeu, valeu. Vamos ver. Meu amigo já tá cercando aqui. Boa. Cristouzinho, o time tá indo pra A. Vamos lá. Deixa eu ir pra caverna, mano. Opa. Deu bom, já deu bom. Não fiz nada. Time carregou. Beleza. Já foi um. Comigo não tem muito isso, não, ó. Smokezinha jungle. Vai ter cara cabecinha. Tá ligado, né? Tá ligado que o jungle não tá legal, velho. Boa, time. Tá ligado, né? Toma. Não faz isso, não. Ó, tem janelão de deagle. Ligação. Caraca, o cara pulou. Sango no olho. Tem cara no L. Não faz isso. Rapaziada, o bagulho... O bagulho tá pegando. O bagulho tá pegando. O bagulho tá pegando. Tamo junto. Ó, ó, ó. Toma. Preto de P90. Aqui vale tudo. Aqui tá valendo tudo, velho. E pra terminar de 12, será? Terminar de 12? 1v1. Meu Deus do céu. Não, não, não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 31 aqui. Mas vamos ver se é sem patente, cara. Vamos ver. É, cara. Aparentemente, sim. Eu nem sabia que dava pra puxar a partida sem patente no CS2, mano. Achei que fosse só no CSGO isso, cara. Opa! Não. Era com patente. Corta minha patente do vídeo. Já tô na próxima partida aqui. Mano, eu não joguei nenhum pistol, cara. Meu time carregou em todos até então, né? Eu acho. Mas ó, vou fazer meu nome. Tá ligado? Vou fazer meu nome. O cara já tá plantando? Aparece. Hum, deve vir Costa então, hein? Deve vir Costa. Os dois CT. Piston nunca foi meu forte, tá? Já vou me defendendo logo. O problema é que agora não dá nem pra ocupar o Subtique. Mas relaxa, meu amigo vai ganhar o Clutchzinho. Beleza, olha aí. Cara, eu posso estar exagerando pela empolgação aqui, mas... Mano, o bagulho tá me passando uma vibe de CSGO. Em questão de fluidez. E até agora eu também não tive aquela sensação de morrer atrás da parede. Entendeu? Cheio a W agora, vamos ver. Tô falando que tem alguma coisa aqui, hein? Tô falando que tem alguma coisa aqui. Boa, pegaram o cara do meio. Agora eu vou... Mano, arraigando aqui no tapete. Pra ver se eu pegar a arma do cara do meio. Tá de W ali, hein? Peguei, peguei, peguei. Areia, mano. Será que os caras vão vir? Meu escopizinho no último. Ele vai xuxa. Ah, ele nem vai tentar. Tentou. Eu acho que os caras tão fazendo 3B, cara. Meu time tá entrando xuxa. Eu não sou bobo. Eu vou atrás. Ó, ó. Jogadinha, 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 jogadinha. Tudo bem, cara. Os caras fizeram 4B. Que isso? Tem que respeitar um pouquinho a história do pai, né, mano? Isso aqui não é do... Eu não cheguei no CS2. Eu sou raiz do CS2. Agora a gente pode falar isso, né? Pra galera que tá jogando no CS2. Porque antes era o pessoal do 1.6. É, o tempo vai passando. Vai brincando. Ó, o cara aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não é possível, cara. Ah, valeu. Para de CT agora, hein? Mais uma oportunidade aqui pra brilhar no pistola de repente. Vamos ver se eu não desperdiço. Comecei tão bem. Comecei tão bem. Mas ainda tem jeito. Calma. Deixa eu ir pro... Chegou bem, chegou bem. Deixa eu ir pra areia. Que tem muita gente ruxando. Sei lá, sei lá. MF, tapete e... E ruxa. Cara, eu só queria ser bom de pistol um dia, mano. Um dia da minha vida, cara. Mas tudo bem, acertei aquela balinha do início. Pega, pega, pega. Beleza. Cara, nasci com o spawn legal, eu vou tentar fazer o avanço do MF. Tá ligado? Sem granada mesmo, sem pedir flash pra amigo. Vamos ver no que dá. Ó. Aparecer aqui. Beleza. Boa, 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 boa. O jogo tá liso, mano. O jogo tá gostosinho de jogar, tá? Que verdade seja dito. Tem mais cara pra cá. Nossa, o cara tá chamoflado. Tomou. Que balinha que meu amigo tomou. Calma, tira a cara, tira a cara. Sai daí, azul. Nossa. Será que esse último deve ficar na base? Deixa eu dar uma olhada. Não, não tá. Só se ele tiver virado uma galinha. Bora, 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 bora. Olha, como é que eu me mando? Meu mano azul não viu, velho. Meu amigo do meio já foi. Vou usar essa posição aqui. Essa posição é forte, ó. Pegou um, agachou. Pegou um, agachou. Tem meio. Acabou lendo o mapa. Tá suave. Cara, apareceram os dois ao mesmo tempo, cara. Será que o meu time fecha esse round aqui? Boa. Olha aí. Perguntei pro meu time se eles estão sentindo o jogo melhor, mas eles não responderam muito não. E o cara me chamou de fedir. Enfim, ó. Mais um top frag, maneirinho. Cara, sendo sincero aqui, vocês sabem que eu já critiquei pra caramba o CS2. Não foi só em um vídeo que eu fiz crítica, não. Não tiveram vários. Mas eu realmente acho que o jogo melhorou consideravelmente. A movimentação, em certas ocasiões, ainda me pareceu um pouco pesada. Então eu não vou dizer aqui que o jogo ficou mais fluido. Eu vou dizer que o jogo ficou mais responsivo. Eu acho que é essa expressão mais adequada, tá ligado? Eu não tive aquela sensação de delay em momento nenhum. Não aconteceu de eu morrer atrás da parede. Não aconteceu de eu dar um tiro e o cara demorar pra morrer. Ou então de eu estar dando spray e a mira não tá na cabeça do cara. E mesmo assim, contabiliza um HS. Realmente parece que os caras conseguiram aprimorar o sistema de sub-tick. Se eles já chegaram na perfeição, eu não vou saber responder. Como eu já disse em vários vídeos, cara, tecnicamente falando, o bagulho é muito complicado de entender. Muito complicado de explicar. Pra quem curte se aprofundar mais, cara, vai lá na página do CS, no Reddit. Que você vai encontrar um monte de gente falando. Provavelmente programadores, né? Que se interessam ali pelo assunto e começam a discutir. Mas falando como jogador leigo, as duas partidas que eu joguei foram bem satisfatórias. Mas é claro que falando em satisfação, nada supera a sua inscrição nesse canal e seu likezinho. Tamo junto. São só cliques pra você, mas pra mim faz toda a diferença. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.